A intervenção da misericórdia no domínio da toxicodependência e vulnerabilidade social surge em 1999, na forma de um equipamento aglutinador de respostas sociais que se complementam entre si, promovendo assim a integração social dos seus beneficiários. O Trilho é uma equipa de intervenção direta na área dos comportamentos aditivos. Fomos criados porque havia uma série de números ligados ao Ministério Público, que indiciava várias pessoas aqui no Conselho com este tipo de problemas e que precisavam de algum tipo de intervenção, e a misericórdia desafiou-se a criar este serviço. Reportando-me ao ano 2021, nós intervencionamos aqui na equipa de intervenção direta do Trilho, 113 pessoas, e trabalhamos muito a área da motivação para o tratamento, acompanhamos o tratamento que é feito noutros locais para o qual encaminhamos, e a área da reinserção. Destacando o espaço onde nos encontramos, a qual denominamos Senta.com, é um espaço que era um sonho antigo, porque temos um protocolo para desenvolver uma resposta de cantina social há muitos anos, mas tínhamos este grande sonho de termos um espaço onde as pessoas pudessem se sentar e fazer a sua refeição de uma forma digna. É distribuir refeições, mas eu particularmente já os conheço, e saber aquilo que eles gostam, e procurar satisfazer alguns dos gostos deles. O falar, o perguntar como é que estão, não se baseia só em distribuir a refeição, mas sim em manter um contacto com eles e um diálogo, e para que eles saibam que podem falar. Só venho no meio-dia porque a pessoa trabalha aí, é bom. A gente dá-se bem com as senhoras. Eu andava assim a tribo, e mudou a minha autoestima, e muitas coisas. Entre almoço e jantar, há pessoas que vêm cá levantar a refeição e levam para casa, quem tem condições para poder fazer a sua refeição em casa, e as pessoas que não têm condições para fazer a sua refeição em casa, porque estão ou em situação de sem-abrigo, sem-teto, ou a viver em quarto de pensão, por exemplo, fazem a refeição aqui. Tivemos dois anos encerrados por causa da situação pandémica. Fomos inaugurados formalmente no dia 23 de abril de 2022, com a presença do senhor presidente da República. Esteve aqui à conversa com os nossos utentes, e foi um momento marcante, foi importante se sentirem-se ouvidos também. E aí Legenda Adriana Zanotto